Em A Fazenda 13, Valentina confessa que cogitou o voto em Rico. O que fez foi grave. O que ele fez foi grave. Vamos ver aqui a matéria. Valentina Francavila confessou que tinha cogitado votar em Rico Melquides em vez de Gui Araújo na formação da roça da noite de terça-feira, em A Fazenda 13. A ex-assistente de palco do Ratinho usou como justificativa a briga dele com Tati Quebra Barraco. O que ele fez foi muito grave, afirmou. A revelação surgiu após Marina Ferrari se mostrar em dúvida sobre o seu voto no ex-MTV em vez de Erasmo Viana. Disse aqui. Será que eu fiz a coisa certa? Eu não sabia que o Erasmo ia ter tanto voto. Questionou a Marina. Porque o Erasmo me incomoda, o Rico não. Mas achei que pela casa ele merecia mais ir pra roça. Explicou ela. Mas eu fiquei tão chateada com o que ele fez. Eu não gostei de como ele tratou a Tati. Eu cheguei a pensar. Eu não votaria. Mas me passou pela cabeça por um segundo. Admitiu Valentina. O que ele fez foi muito grave, de humilhar. Justificou ela. Até como o MC Gui... Até como o MC Gui ele provocou. Acrescentou. Isso da Tati também foi um ponto para o meu voto. Eu pensei em tudo. A casa toda magoada com ele. Concordou Marina. Então eu pensei em votar nele. Disse a italiana com todas as letras para consolar a Lagoana. Então está aqui Valentina confirmando que cogitou. Ela não votou no Rico. Ela votou no Gui Araújo. Porque foi o Gui Araújo na semana passada que puxou ela para a roça. Que ela voltou. Inclusive junto com o Gui Araújo. Ela foi para a roça. A eliminação da Lari. Mas aí a Valentina aqui admitindo que ela cogitou votar no Rico. Por conta desse estresse todo dela. Dele com a Tati quebra-barraco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho